Olá, boa tarde. O processo político brasileiro segue conturbado e, ao que parece, seguirá conturbado ainda pelo menos até 2018. Aliás, temos que torcer para que, após 2018, o processo político se normalize. Tenho dito que, na atual conjuntura, o que nós precisamos, sem sombra de dúvida, é que tivéssemos um pensamento médio, uma espécie de consenso sobre aquilo que nós pensamos que o Estado brasileiro deve fazer. Um projeto de nação, como se diz. Mas a gente percebe que, até as candidaturas que estão postas, não pensam assim. Ainda estamos na busca de um salvador. A eleição de 2018 está muito parecida com aquela eleição lá de 1989, aquela primeira eleição direta para presidente da República. Nós temos dois polos extremamente radicalizados, sem um projeto de governo, sem um projeto político definido. O que nós precisamos, sem sombra de dúvida, é terminar com essa polarização que tem tanto prejudicado não só a política brasileira, como a nossa economia. Um projeto médio de nação consensual implicaria, sem sombra de dúvida, que tivéssemos um processo político menos conturbado. Falei e assino embaixo. E aí